Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e hoje eu vou analisar aqui com vocês o projeto Fomodal, tá bom? A gente vai estar fazendo toda a análise e todos os links vão estar pra vocês aí na descrição, comentário fixado, enfim. Toda aquela entrada aqui na plataforma, tá? Como eu falei pra vocês, os links estão na descrição. Também tem a forma aí de aplicativo, né? De app pra você jogar no celular. Então é mobile também, tá? Dá pra ser acessado pelo celular. E basicamente aqui a gente tem pra poder conectar com a sua carteira de cripto, né? Então tem a opção Metamask ou aqui, se eu não me engano, é a Trust Wallet. Enfim, vamos conectar aqui com a Metamask. Então pronto aqui, conectando, certo? Certo, conectamos aqui, pá, beleza? E aqui aparece o convite, né? O endereço que te convidou. Então no caso aqui é o endereço que me convidou, vou dar um Yes aqui, beleza? Tem uma pequena interação de contrato aqui, tá? Vou pagar uma pequena taxa. E bom, basicamente aqui mostra, né? Primeira comunidade autônoma criptografada, operada no domínio DeFi. Então basicamente você tem aqui o valor que seria FOMO SDT, tá? Número de pedido, esquema total de moedas, liquidez, venda. E aqui tem a troca, até o do swap aqui. Então aqui na verdade não tem muita coisa, né? Então você vê que não tem tantos detalhes. Aqui do lado a gente consegue ver um pouquinho. Então tem a parte da auditoria, por exemplo, olha. E aqui mostra que a Coinscape, né? Que é o de Tô FOMO DAO, com análise tática e revisão manual de contrato. A avaliação de segurança ajuda os investidores a tirarem suas próprias conclusões. A análise do contrato retrata todas as descobertas críticas e informativas. Aqui a gente tem também alguns documentos que falam um pouquinho. Eu vou ler o white paper ainda com vocês, mas aqui mostra a visão deles, as vantagens, né? As regras aqui, os donos, a economia, o modelo de economia, a comunidade. Então infelizmente está tudo em inglês aqui, mas se você souber inglês, você pode dar uma analisada. Não tem como traduzir, tá? Mas aqui mostra as vantagens. Vou dar uma traduzida por cima, que é completamente descentralizado. Fala que eles têm algoritmo seguro. Fala que tem alta segurança. Fala que não tem restrições. Fala um pouquinho aqui do token, tá? Então aqui mostra um pouquinho das porcentagens de pública, de recompensas, de contrato, tá? De manutenção. Aqui um pouquinho sobre o gás, a recompensa. Aqui também tem o sobre o mecanismo de recompensa, tá? Então está tudo aqui falando. Você tem que dar uma olhada mais a fundo, né? Eu sempre falo aqui, todo projeto que eu trago no canal não é uma dica de investimento. Então você tem que fazer seu estudo, sua análise. Então, cara, é inglês. Então assim, você tem que estudar, cara. O mínimo aí que você tem que fazer é tentar se esforçar para poder entender se você quiser investir em algum projeto. Qualquer projeto que eu trago aqui no canal, entendeu? Aqui também a gente tem o link para o Telegram deles. Vou deixar na descrição. São 7.808 membros. Então é um número considerável aí, tá? E bom, aqui como eu falei para vocês, o white paper para a gente ver de vez como que é o projeto e tentar entender, né? Então, Fomodal é a primeira comunidade autônoma criptografada do mundo, operada no domínio DeFi, tá? Então é uma comunidade autônoma criptografada, descentralizada global e acessível para membros de todos os países, tá? Então a grande ideia deles é de um grupo de entusiastas de criptografia que são participantes da comunidade Fomodal, beleza? Então eles falam que são completamente descentralizados, tá? Como eu falei para vocês, esses pontos a gente já viu, algoritmo de segurança, segurança extremamente alta, isso é o que eles estão prometendo, né? Espero que seja assim mesmo e sem restrições. Aqui tem um pouquinho do modelo econômico, então basicamente o total aqui, cara, deixa eu tentar ler esse número, são 10 bilhões de tokens, tá? 100% dos tokens serão usados para estabelecer o pool de liquidez. Então para estabelecer o pool seria 10 mil USDT, 10 mil dólares, tá? Preço de emissão foi em 0,00001 centavo, circulação inicial de 10 mil dólares aqui, então basicamente dando esses 10 milhões de FOMO. Tem também votações da comunidade para governança, tá? E aqui fala um pouquinho como funciona, né? Então primeiro você teria que adicionar a liquidez, então primeiro você adiciona a LP do FOMO com um clique e ganha até 1,4 vezes a receita equivalente em LP. Então o mínimo que se pode adquirir seria 100 dólares, tá? E deve ser comprado em um múltiplo de 100. Depois tem a transação do token FOMO e negociação de transferência. Depois tem o método de aquisição do FOMODAO, método de disposição LP, mecanismo de regeneração. E aqui fala dos proprietários de LP. Então bom galera, basicamente eu acho que é isso, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Aqui ainda eles tiram todas as suas dúvidas, então assim, eu quero falar um pouquinho com vocês. Esse é um projeto, cara, que assim me indicaram para trazer aqui para o canal, alguns inscritos pediram e eu trouxe, mas na minha opinião, assim, está muito confuso, eu não entendi direito algumas coisas do projeto. Então assim, eu sempre falo isso para vocês, nada que eu traga aqui é uma dica de investimento, tá? Então você tem que decidir se você vai investir no projeto, beleza? Então cara, realmente pega todos os links que eu vou deixar aí embaixo para vocês e estuda, cara. Tenta entender você, porque para mim está meio confuso. Mas aqui você pode tentar tirar suas dúvidas e ver se vale a pena para você investir no projeto. Então eles explicam tudo aqui, tirando todas as dúvidas do que é DAO, do que é um projeto deles, tá? Por que você precisa do projeto deles, o que é o LP, que seria liquidez, quantos tokens foram emitidos, o mecanismo deles, em quais exchanges vai ser listado. Por enquanto, por exemplo, está na Pancake, então tem tudo aqui falando, tá? Mas assim, resumindo muito para você, cara, basicamente você investe aqui, tá bom? Você provém em liquidez, ou seja, você vai meio que emprestar um dinheiro, é quase que um empréstimo aqui, e eles vão te pagar, falaram que até 1,4 vezes o que você investiu. Então você teria um lucro ali, né? Então é basicamente isso, cara. Tipo assim, sei lá, você coloca 100 dólares, ganha 140 dólares depois de um tempo. Então é basicamente isso. Porém, como eu falei para vocês, faltou talvez alguns detalhes aí, mas essa que é a ideia do projeto. Então você tem que se sentir seguro, cara. O dinheiro é seu, você... Cara, se você acha que vale a pena arriscar esse projeto, você investe. Se você não achar que vale a pena, você não investe, que é esse o projeto. Então vocês pediram para analisar, eu analisei. É basicamente isso, cara. Investir aqui, prover liquidez, e se eles fizerem tudo certinho, você recebe depois os lucros, tá? Mas é isso aí, cara. Esse foi o vídeo de hoje, vai ficando por aqui. Valeu-se, até a próxima.